Mas um crime assustou os moradores de Januária. Nesta segunda-feira, em plena luz do dia, um menor de 17 anos armado com um revólver foi até um ponto de ônibus na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca e atirou contra o seu desafeto. Uma pessoa que se encontrava no local, que não tinha nada com a história, foi atingida. A polícia militar apreendeu o suspeito e a arma do crime. A nossa equipe estava em diligências para localizar o Jones, autor de uma tentativa de homicídio do domingo. E nessa sequência, deparou com a vítima Carley, alvejado por quatro disparos no ponto de ônibus próximo ao Poço Pioneiro. Ali chegou um adolescente de 17 anos e descarregou o revólver em direção ao Carley. Uma outra pessoa, o Clemilson, que nada tinha a ver com o fato, também foi alvejado com um disparo no braço. Então aí nós temos duas vítimas. Vale ressaltar que o Carley é o autor do duplo homicídio ocorrido em Maria da Cruz no ano passado, onde duas jovens foram mortas. E a gente acredita que há um mandante por trás desse crime ocorrido ontem. Mas aí é uma linha de investigação que fica a cargo da polícia civil. As evidências levam a crer que há essa correlação, porque não existe nenhum vínculo de animosidade entre o autor dos disparos e a vítima Carley. Por isso a gente acredita que é uma vingança em razão do homicídio ocorrido em Maria da Cruz. Mas aí a polícia militar, para dar uma resposta à sociedade de Januária, montou uma operação, onde de posse das características do menor, foi em diligência até a Galileia, conseguiu apreender esse menor e com ele a arma de fogo, um revólver calibre 32, de numeração raspada, com apenas uma munição intacta. Os demais histórios já deflagrados, o menor afirmou que havia jogado fora. E durante a prisão, esse menor se fazia acompanhar o miziado numa casa do Johnny, que era o nosso outro alvo. Daí, nós conseguimos efetuar, então, a prisão do Johnny, que ainda se encontrava em flagrante, pela tentativa de homicídio do domingo, e esse menor autor dessa lesão corporal ocorrida ontem ao meio-dia.